Música Campinas, 244 anos Olá meus amigos, tudo bem? Tenente Santini, gostaria de parabenizar a cidade de Campinas por mais esse aniversário 244 anos de história, uma cidade pulsante, uma cidade rica, um polo industrial que deve ser um dos maiores do Brasil E me orgulho muito de Campinas, uma cidade de progresso, uma cidade que é a locomotiva do estado de São Paulo, na parte industrial Onde gera milhões de empregos para toda a população paulista e é um polo de tecnologia, um polo de novas empresas, de novas ideias pioneiras para todo o Brasil Então me orgulho muito de Campinas, parabéns a todos os cidadãos campineiros E estamos na luta fortemente para uma Campinas ainda melhor Uma Campinas sem corrupção, uma Campinas sem desmandos, onde nós traremos muito mais vagas de emprego, muito mais tranquilidade, estabilidade E principalmente segurança para todo o estado campineiro Parabéns cidade de Campinas, parabéns campineiros Obrigado 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 Obrigado